Então pessoal, aqui o unboxing do relógio G-Shock King Então, caixinha, chegou agora há pouquinho Vamos abri-lo Aí, vencida a primeira etapa E aqui, tá, o monstro Chegou, Zia, David Moore É o nosso facilitador aí Melhor preço da internet Um saquinho também, zaralhado também Um pouquinho, um pouquinho Saquinho Tá? Então, vamos ao que interessa Abre o manual Lata Aí, latinha Do G-Shock Vamos ver, então, ali a criança Em primeira mão Como é que se comporta O monstro Tá? Então É o King, né pessoal É um GX56BB1DR Aqui Mais uma embalagem Um saquinho E tá aqui Tá? Então G-Shock King G-Shock GX56BB1DR Tá? Aqui só um unboxing, tá pessoal Depois Eu vou Faço mais detalhado Pra vocês aí Vamos ver Só como é que ele fica no pulso como é que fica no pulso essa criatura essa criaturinha ó, aqui tem que fazer um pequeno cursinho na França pra tirar a cordinha tô sem saco deu, tá feito aqui, como ele fica no pulso vamos experimentá-lo é um relógio grande como dá pra perceber mas, sinceramente ó no pulso ele não parece tão grande assim não tá, fundo negativo é isso aí pessoal tá G-Shock GX-56BB que é o King via David Moore para o EDC Policial para o EDC Policial GCCER GDO GDO